Este é Xampa, o deus da destruição do... Oxi, essa porra aí, ó Deus, que merda, hein? Fala aí, jovens! É isso aí, galera! Tá começando aqui mais um vídeo no canal Modicenia, um vídeo breve. Se você quer tá assistindo o episódio 29, dublado, legalzinho de Dragon Ball Super, o link tá na descrição, meu amigão. É só tu abrir a descrição, tu clicar e tu já vai direto pro vídeo. Clica aí e dá play! Dragon Ball Super, episódio 29, dublado. É um episódio que tá bem maneiro, que mostra Vados, mostra Xampa e mostra o início da saga do Xampa. O início do torneio do Universo 6 contra o Universo 7. Tá muito maneiro, você vai lhe conferir, tá muito legal. É só abrir a descrição que vai ficar tudo na moral. Então, rapaz, tá fazendo o quê? Abra a descrição e assista o episódio 29, dublado, de Dragon Ball Super. É a hora do salve. Se quiser, hashtag salve no próximo vídeo. Elias, foi o primeiro, cara! Creepo Place, Meliodas, Bonsomito, RPG Anime, finalizando o Goku Place. É isso aí, galera! Se você gostou desse vídeo, veja aqui o vídeo anterior. É só tu tá clicando aqui nessa imagem que tá aparecendo. Veja aqui e também se inscreve no canal, sabe por quê? Porque não custa nada, cara. Nem o real. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau!